Olha a chuva! Olha a paga! A galera do Rio de Janeiro! Brasília! A galera do Brasil! Agora, para que todo mundo aqui, vamos no lugarzinho, está tudo aqui, ó. Deu meio da mão. E já que agradecer a tua Ana Luna, para te receber a galera maravilhosa! É um abraço! Vem no arrasta pé! Segura ali! Agora aqui! Joga a bolsinha! Ei, agora! Ei! Vamos, torre! Ei, vocês! Mais alto! Ei! 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 E aí E aí Filhinha, filhinha, filhinha Estrelas no azul do arrebol Paixão Acesa com a vida de sol Tinho, tinho, tinho Tinho, tinho, tinho Amor, batendo no meu coração Tinho, tinho, tinho Batei só, tinho, tinho Que lindo Amor, que vai ao céu e no ar Forte, filhado, 40 graus de emoções A solidão Desce no ar Hoje é São João Nossa lei, filhinha Cadê o grito, coração? Cadê o grito? Mais uma vez Cadê o grito? Chega meu corpo O que a gente começou O grito? Chega meu corpo O que a gente começou O que a gente começou Chega meu corpo O que a gente começou Pra finalizar Faz um beijo Com a minha da mão Pra finalizar É a minha da mão Puxa o bolo E chega o mar Aê, aê Quem gosta da minha palma Dança Puxa o bolo Diretamente no terreiro Da fazenda Para todo o Brasil Segura o som Segura o som Aperta a pausa Aperta a pausa Aperta a pausa Obrigado.